Olá tias e tios, que tal estão? Vamos continuar falando sobre as 5 últimas curiosidades que eu separei aqui para compartilhar com vocês. 6. Uma coisa maravilhosa aqui é o transporte público. Nos pontos de ônibus, eles dizem quanto tempo o ônibus vai estar lá para chegar. E dentro do ônibus tem o letreiro interno, né, dizendo os pontos. Ele fala em voz alta, né, tanto por escrita quanto em voz alta. Inclusive, o ônibus tem um sistema de amortecimento que ele tomba para o lado e abre uma rampa e fica muito mais fácil que o cadeirante entrar. Ou seja, acessibilidade, show! Ah, e os leitores de cartão, né, que na verdade são bilhetes, são padronizados também. 7. Aqui a galera lida bem com o corpo e com a sexualidade. Então, se você vir pessoas de todas as idades possíveis peladas em algumas praias, como a de Barceloneta, normal. Não liguem para a polícia, porque se fosse no Rio, né, a gente ligaria falando que é atentado violento ao pudor. Como somos atrasados, não é mesmo? 8. O Google aqui tem uma relação mais saudável com as pessoas. Porque, na verdade, aqui na Europa, o Google calcula sua rota, tipo, 10 minutos andando, mais 10 minutos no metrô e mais 7 caminhando de novo. Para mim, não faz o menor sentido. Na minha cabeça, não faz sentido. A logística do transporte só é eficaz quando você consegue juntar a rapidez do transporte, né, e o transporte que te deixa mais perto, sem caminhar muito. Não faz sentido. Quando eu vou andando, eu vou reclamar pra caralho. Mas agora, sério, o Google aqui, ele não pensa das pessoas com mobilidade reduzida. Ou quanto pode isso ser trabalhoso, sabe? Ou pra um senhor, uma senhora. Apesar de que os velhinhos daqui, cara, eles têm muito mais exposição que eu. Sem dúvida. 9. Aqui você leva multa pra tudo. Fim. Gente, sério, senão eu vou ficar aqui falando horas pra vocês o porquê que você toma multa. Então, leia aí antes de vir o porquê que você pode fazer o que você não pode, é isso. E pra finalizar, 10. Aqui em Barcelona, não se pode beber nem fumar maconha na rua, hein, galera? Senão toma multa. Mas é comum que você veja os camelôs vendendo bebida na rua, né? E esses camelôs são chamados de packs. E eles vendem ilegalmente cerveja. E eles ficam cerveça beer, cerveça beer. Cara, eu não vou nem entrar nesse assunto desse preconceito. Eu acho zero maneiro, galera. Tipo, só porque os caras têm aparência de paquistaneses, tipo, generalizar, eu acho escroto. É, mas a maconha aqui não é legalizada, mas ela é descriminalizada. O que passa a ser crime é o tráfico e a quantidade que você tá levando, né? É, você pode plantar até determinada quantidade em casa e fumar nos clubes credenciados. Mas como eu encontro? Todo mundo pode? Todo mundo pode. Mas normalmente convidado por alguém que já é sócio. Aí você paga uma taxa e fica sócio por um ano. E você pode comprar e consumir lá na associação. Mas segundo a lei, não se pode, em tese, levar pra casa. Mas você pode fumar em casa. Não, não entendo. E se você andar pelas ramblas e verem milhares de pessoas te oferecendo coffee shop, coffee shop, melhor ir no mapa, tá? E ver um clube desses aí. Porque esses caras são ilegais e sempre tem policial paisano, tá? Nas ramblas. E nas praias também. Então, galera, se curtiu, clica aqui embaixo. E compartilha, não esquece de se inscrever no canal. Beijo. Hasta luego. Hasta luego. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho